A Escola Municipal do Candidópolis realizou uma atividade informativa e educativa em visita à Estação de Tratamento ETA, Rio de Peixe. Logo na chegada, foram recebidos pelo prefeito Damon, secretária de Educação Luciane Ribeiro e o bioquímico do SAI, Carlos David. Para contaminar a água, eu tiro toda a sujeira da água e ainda coloco um reagente nela para que todas as bactérias sejam desativadas e não causam doenças na gente. Para ver como funciona a purificação da água, eles subiram até os decantadores, observaram cada processo e ficaram encantados com o tamanho trabalho. Eu achei muito bom que eu tinha muita vontade de conhecer. Tirei minhas dúvidas e gostei muito. Para mim, a importância da gente ter água limpa é que se a gente beber água suja, a gente passa mal. Então, a água limpa evita muitas doenças. Esta é uma forma de mostrar a eles o quanto a água é importante para nossas vidas e que o processo para que chegue com qualidade em suas casas é detalhado. À medida que a escola vai desenvolvendo conteúdo e o conteúdo pede muitas vezes, uma visita técnica, pede que o aluno observe na prática aquilo que ele está estudando na teoria. Então, aqui nessa visita, o aluno pode observar a tarefa que a prefeitura realiza de tratar a sua água, o processo químico, o processo físico, observar o que vai acontecendo, a transformação que vai acontecendo com a água que ele usa na casa dele. Isso vai ajudar o aluno a valorizar o serviço, comprometer-se com o uso da água de uma maneira mais responsável e ajudá-lo também nas provas escolares, né? Que o professor pode explorar o conteúdo da visita nos conteúdos da escola. É uma visita muito rica, com certeza. Os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer todo o processo de purificação da água e sem falar que eles serão os multiplicadores em casa, né? Então, vem da importância também do desperdício, da boa utilização da água, da importância, o valor da água como o maior benefício que nós temos na vida. E eles não conheciam. Que nem nós somos escola de candidato, distante, eles nunca tiveram a oportunidade de visitar a estação. Falei, eu também não conhecia a estação. Então, foi muito bacana, muito rico e com certeza eles aprenderam muito e a escola também está dando continuidade de estar continuando nesse trabalho, né? As crianças tomaram conhecimento do que é um dinheiro público bem investido. Água tratada é dignidade, é saúde, é dinheiro reconhecido. Eles aprenderam que a água chega suja e sai limpa. Que aqui a água recebe várias substâncias químicas com o propósito de gerar pureza nessa água, de retirar as bactérias que são causadoras de doenças. E eu pude contar para eles uma historinha, uma historinha da cidade de Paraty, que Itabira já está à frente da cidade de Paraty, que é um balneário nesse nosso país, uma cidade belíssima, uma cidade que recebe muitos turistas, mas que não tinha água tratada e que o prefeito de lá fez uma grande obra que foi levar água tratada a 70% das famílias. Aqui em Itabira nós seguimos no mesmo caminho, mas Itabira está à frente. Itabira já tem água tratada há muitos anos. Em Paraty não tinha. Nós agora estamos ampliando essa água tratada, porque há 30 anos nós ficamos sem ampliar as redes de captação, nós ficamos sem ampliar os reservatórios e agora estamos nesse trabalho intenso de construção. Construímos a ETA do Rio de Peixe. Agora nós temos 18 milhões de reais para ampliarmos a rede, a estação Gatos e modernizar aquela estação, que ela é muito antiga, muito arcaica e qualquer problema leva a graves problemas de falta de água em 15 bairros da cidade ou metade da cidade, incluindo até os hospitais. Que seja através destes pequeninos as grandes realizações em proteção à água no futuro, pelo mundo.